Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel. Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura. Hoje nós vamos assistir o vídeo do Castro Brothers. Cantada, cantada, dois. Vamos lá. E antes, passa lá no Dumbundo. A gente acabou de colocar um vídeo ontem sobre como é morar sozinho. Acho que você vai gostar. Play. A esposa do Marcos Castro. É? É isso aí, gata. Marcos Castro. Se você fosse um desaforo, faria questão de te levar pra casa. Eu sei que a gente não é atleta, mas será que você topa um salto? Comparar aí. Essa aí não rolou muito não. Alguém aperta o control alt derro, porque toda vez que eu te vejo eu me travo. Gosta de sinuca, então vem com a mesa, que eu já tô com as bolas e o taco. Apelou, velho. Ela não gostou não. Eu até curto Marcelo D2, mas prefiro você D4. Não trabalho com mineração, mas eu entraria nesse seu buraco. Parada. Você acaba de ser intimada para a operação Leva Jato. Nossa! Demorei. Essa eu demorei. Com você tenho muita sorte. Com você encontrei meu norte. Algo em mim pulsa muito forte. Meu coração. E não é o meu coração. Como essa sintonia tem o tom da mais bela melodia. Você é a canção que eu ponho com emoção de coração. Olha que bonito. Na minha lista de reprodução. Juro que eu queria cervejo só pra poder ver você em dobro. Eu não sou o coelhinho da Páscoa, mas se você quiser, te dou o meu ovo. Você não é o prato do espoleto, mas é massa, sabia? Nossa, velho. Mas deve ser do samba, pois você fez que esses centímetros virarem trinta. Eita, puxa! Violento. Até ela olhando. É ouro ou dólar? Porque real não pode ser. Você não é creche, mas eu quero botar um filho em você. Real ou de um de novo. Sabe qual é minha série? Favorita sua calcinha? Então baixa aí pra eu ver. Com você. Tenho muita sorte com você. Encontrei meu norte. Algo em mim pulsa muito forte. E não é o meu coração. E não é o meu coração. Como é boa essa sintonia. Tem o tom da mais bela melodia. Você é a canção que eu ponho com emoção de coração. Como é boa essa sintonia. E tem o tom da mais bela melodia. Você é a canção que eu ponho com emoção de coração. A gente podreira, velho. Na minha lista de reprodução. Ele se supera, velho. Ele se supera. Na boa. Você tem um lápis pra gente escrever o nosso futuro. É. Tá. Mas se você não tiver. Ah, lá vem. Eu já tenho algo aqui do... Caralho, velho. Não, você sorriu com essa, velho. Para. Essa foi muito fofa. Vai dar um tapa. Com certeza. Isso, garota. Com certeza. Isso. Tá dado. Tá dado. Como é que ela conseguiu gravar, velho? Não deu pala do início ao fim do vídeo, velho. Ele deve ter dado muita pala. Nossa, deve ter cinco horas pra gravar o vídeo, velho. Mas a qualidade da música, hein? Ah, inquestionável. É, o Marcos Castro é muito foda. Saiu um vídeo ontem, eu acho, de outra música deles. Eles estão pegando firme nas paródias, nas músicas. E... O cara manja, né? Só nível alto, velho. Só nível alto. Eu acho que eu queria ter essa habilidade. E eu acho que o Mano de Ava te faz umas besteiras dessas aí também. Mandar de música. Aí eu pensei que ele ia falar, eu queria ter essa habilidade de cantada. Eu, pra que você quer essas habilidades de cantada? Não, porque cada um, né? Cada homem tem um pedreiro dentro de si, não é verdade? Você matou o seu. Não, um pedreiro ainda vive. Ainda vive. Se ele vier com o amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa... Do trouxa, não, né? Essa é aquela... Leva um tapa. Como é que é? Um sanduíche com aquele recheio. Eu e você com o amor no meio. Essa é uma boa garagem. Essa é uma boa, velho. Não, terrível. Mas assim, quando você quer conquistar uma guria mesmo, você tem que chegar no ouvido dela e falar palavras bonitas, uma palavra que ela vai achar assim, boa, entendeu? Umas palavras gostosas, tipo... Bacon com frita. Rapaz, me ganha. Umas palavras bem gostosas, tá ligado? Se você gostou do react, dá like, se inscreve no canal. Um bom dia pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.